Olá pessoal, tudo bem? Olha sorriso, gente que o mundo precisa! Isso é muito bom! Tô de volta para o futuro, vem Deus! Deus é grande, Deus é mais! Eu vou iniciar aqui agora, né? Pra gente papar, né? Uma merendinha aqui de tarde, fazer uma merendinha aqui, tem esse abacate aqui, que coisa linda! Ai, que maravilha, tá no ponto! Eu comprei na feira aqui, minha rocinha, vou ficar ozinho, ozinho, a minha rocinha, comprei os dois iguais, você vê que eles são diferentes, né? Porque eles não, mas o que importa é que ele tá maduro pra gente comer, a gente, né? Eu, desse jeito, saudadezinha de vocês! Então, eu vou falar um pouco aqui sobre o benefício do abacate, viu gente? Me aguarda, será que... Ai, 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 eu vou botar aquele óculos e fazer aquela leitura de doutora, daquele jeito, bem rapidinho, viu? Não pode faltar, né? Aquela leitura de doutora, mistura de doutora aí, o resto ele termina! Eu cometo e ele termina! E vocês vão lá, qualquer coisa lá, fica lá, se inscreve no canal dele, viu? Procura saber todas as informações sobre os benefícios que eu passo aqui pra vocês, viu? Ele vai dizer todas as verdades, viu? Só tô iniciando, desse jeito! Então, o benefício, né? Do abacate, né? Então, o abacate, a gente sabe que ele, nem todo mundo sabe, mas nós sabemos, que ele tem uma gordura natural, né? Que maravilha, né? Uma gordura bem natural, meio bem boa, né? É bom para o coração, o abacate é bom pro coração, que coisa boa, né? E é bom pro colesterol, que tem um pouquinho de colesterol aí, ruim, ruim pra acabar de completar, pode comer o abacate, que o seu colesterol vai ficar uma maravilha, gente, não se esqueça disso, viu? E é bom também pra perca de peso, que tá muito, né? Porque a gordura é natural, que tá com, né, um gordinho, um quenil a mais, você pode comer o abacate despreocupada, viu? Não vai ter problema nenhum, viu? Vai perder a perca de peso, que a gordura é natural. Então, tudo que é natural é uma maravilha, não vai engordar nada, só vai fazer bem a saúde, gente, pelo amor de Deus. Então, desse jeito aí, né? E faz bem a saúde, como eu acabei de dizer. Então, eu vou ensinar aqui a muita gente que não sabe comer abacate. Isso aqui eu vou fazer muita coisa, mas pra começar, eu vou fazer uma meridinha agora, aí eu vou ensinar muitas pessoas que ainda não sabem como é consumir um abacate pra se alimentar, viu? Pra se alimentar com alimentos naturais, né? Um, uma joadinha aqui, eu vou mostrar como é. Certo? Que se alimenta com abacate. O abacate tá no ponto, olha pra cá. É, que maravilha. Eita, essa quarta aqui não tem nada. Eu vou abrir ele, tá, né? Cuidado o dedo, viu, gente? Pra não se cortar, viu? Pra toda experiência. No tempo da minha tatara, tatara. Olha como ele tá no ponto, é muito gostoso, tá bom? Aproveita pra comer ele assim, tá uma maravilha. A menina, eu vou fazer coisa aqui, viu? Tem receita que eu vou fazer aqui, uma coisa de cada vez, né? Ui, meu Deus do céu, perdoe. A aula de doutora acabou. Essa é a sorrida, gente, que não precisa. Então, gente, eu vou ensinar você, ó, que não tá bonito no ponto, olha pra que coisa linda. Eu vou ensinar tudo a você. Tá vendo esse caroço aqui? Vou fazer alimento também com ele. Vou ensinar vocês como é que faz. Nada se joga fora. Minha copa do abacate, né? Aqui é a copa, ó, que coisa maravilha. Eita, caiu. Mais melhor da vida. Aqui é a copa. O abacate. Vou comer agora, vou ensinar como é que come. Aqui é o caroço. Vou ensinar vocês como é que faz alimento com caroço. E aqui é a casca. Também não joga fora, faz alimento. Vou ensinar vocês o abacate cada vez. Então, vamos lá. Vamos melhorar pra todos nós. Olha, vocês vão fazer o quê? Vai encher água. Já uma pedaçinha, né? Porque eu tive no vasato todo pra poder comer esse abacate todo. Eu vou comer ele todo. Aqui também sabe que eu faço muita coisa com ele. Então, eu faço também, viu? Massagem pro cabelo, ó, gente. Que lindo, tá tudo brilhoso. Maravilhoso. Então, tem muita gente que não sabe comer abacate. Abacate é o seguinte, né? Vou fazer uma demonstração aqui como é realmente. Deixa eu ver se é filho. Como é que realmente come. Chega lá, pega, bota um bocado de açúcar pra comer o abacate. Não é açúcar, não, gente. Pelo amor de Deus. O açúcar não tá fazendo bem. Chega aqui, ó. Tem gente que não sabe. Pra quem quiser como machucar. Eu mesmo gosto assim. Cada um come do seu jeito. Agora, sabendo comer do jeito certo e correto, certo? Uma machucadinha assim boa. Eu mesmo, de preferência, adoro canela. No lugar que vai botar açúcar, não bota açúcar. Bota canelinha, ó. Que delícia, ó. Ó. Tá vendo? A canelinha. Ai, que delícia. Bota canelinha. E aí vai, ó. Hum, hum. Hum, hum. Hum. Também tem, ó. No lugar do açúcar, também coloca aveia. Vem de periferência de cada um. Ou você usa canela, ou você usa aveia. Mas eu gosto dos outros. Quem quer usar os dois, gosta. Eu gosto alguma assim. Adoro lá. Aveia, gente. Açúcar, não. Pelo amor de Deus. Ai, que maravilha. Tonto. É assim. Não coloca açúcar. Só porque o abacate, ele é doce. Hum, hum. E aqui, eu aqui tomei um chazinho de casca de banana. Eu vou ensinar vocês também, tá vendo? Chazinho de casca de banana. Ó. Casca de banana, tá vendo? E aí eu vou fazer o quê? Ensinar vocês como é que como o abacate também, ó. Uma casca da banana. Entendeu? Ó o abacate, ó. A casca da banana que vai fazer o chá, né? Uma banana. Eu faço o chá com a banana, né? E no mesmo tempo, né? Vou no quê? E como o abacate, né? Merendinha. Uma merendinha assim, das 10 da tarde, né? Hum. Você não tá afim de jantar. Não jante. Come isso aqui, ó. Maravilha. Hum, não quer jantar? Faça isso com o abacate. Entendeu? Uma justa com a caixa da banana. É maravilha. Hum. Você faz o chá. Uma caixa da banana. Depois, tirem, ó. Hum, tá maninho. Hum, tá maninho aqui, ó. Depois eu vou colocar o peito de dor aqui em vocês. Hum. Ai, que maravilha. Hum. Então, gente. Então, aí é pra quem é diabetes, pra quem não é, né? Quem tem seus problemas de pressão alta, né? Obicidade, medo de gordura demais. Faça isso. Faça essa merenda aqui. Esqueça esse negócio de açúcar, gente. Né? A canela já é doce, o abacate já é doce, a aveia já é doce. Já tá com açúcar aqui natural. Tem coisa melhor açúcar natural. Então, gente. Essa é a merenda da sorriso. Gente, que mundo precisa. Tô aqui no meu hospitalzinho, eu costumo chamar de minha rocinha, certo? E vida segue pra melhor. Né? A gente cuidando da nossa saúde, vida segue pra melhor. Então, vamos agradecer a Deus. Obrigada, Senhor. Com esse entendimento de eu me alimentar bem, né? Obrigada, meu coração, Senhor. Obrigada. O verso das minhas orações, eu rezo por dentro, bem dentro de mim, eu e Deus, profundo. Ai, agradeço a vocês, obrigada, né? Aguardo vocês até o próximo vídeo. E daqui pra frente vai ter muitos alimentos naturais sobre o abacate. É só pra começar como é que consome o primeiro alimento do abacate, que é a pulpa, né, gente? Olha que coisa linda. Ai, cheirinho bom. Ai, dá pra comer aqui rapidinho. Ai, ai, o ui sai pequeno. Ai, 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 o ui sai pequeno. Então, já sabe, né, gente, vocês, não, qualquer dúvida aí sobre o benefício, vocês vão até o vídeo de doutor Laíbeiro. Pronto, ele aí vai dar toda a informação que tem milhões de benefícios, muitas vitaminas aí que tem no abacate, ok? Obrigada, doutor Laíbeiro. Saudade. Isso é muito bom. Ai, é o meu doutor preferido aqui na terra. Isso aí, muito bom. É o primeiro que eu tô aprendendo a como me alimentar bem. Graças a Deus, obrigada. A doença já foi, a diabetes já foi. Agora sou eu, Deus e o doutor Laíbeiro. A cuidar dos meus filhos, isso é muito bom. Obrigada a todos, até. Aguardo vocês até o próximo vídeo. Essa é a sorrida de gente que o mundo precisa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.